E já começamos o ano motivadão e você não pode ficar fora dessa, tem que vir comprar carro e onde? Pode ser aqui na Prêmio, gente, estamos no coração da cidade de Rua, 7 de setembro e temos oferta pra você. Se liga aí, eu falo de Uno Fire. Por economia, 1.0 Eleflex 2013, carro bacana, com uma entrada pequenininha e as parcelas são menores ainda, apenas 580 reais. Eu tenho também Classic 1.0 Eleflex 2012 com ar-condicionado. Pode comprar este carro, entrada de 3 mil reais, pode dividir e parcelar no cartão, aqui você decide. E as parcelinhas 689, coração da cidade, repito, Rua, 7 de setembro, 301 e atendimento pelo WhatsApp, 15997817125. Selma, aqui pra você na Prêmio Multimarcas.